O pessoal que é mais íntimo aqui do canal já deve ter visto eu garimpando o OLX algumas vezes E numa dessas garimpadas eu consegui trocar o PSP no Nintendo Wii Black Não é aquele que eu mandei lá na aba comunidade porque o cara me deu o calote, saca, e sumiu E eu arrumei um outro Nintendo Wii Eu acho que foi até mais interessante do que o Wii branco, né? Ou não, mano, depende, porque tem algumas coisas que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo em relação aos consoles Mano, é muito doido, então deixa aquele likezão frenético e se inscreve no canal E tem uma paragem importante, véi, me segue lá no Instagram também porque a galera que me segue já sabe dessa história já faz um tempo Eu já postei até foto do Wii lá no Instagram, então se você quiser ver coisas mais rápidas do que qualquer um aqui do canal Me segue lá no Instagram, beleza? Então, vamos lá pro console Essa aqui é a mochilinha que eu trouxe no videogame Vocês podem ver que ela tá estufada Sem contar que isso aqui tá pesado um tanto que vocês não imaginam, véi Eu esqueci que é muita coisa que tinha pra trazer O camarada mandou alguns acessórios com o Wii aqui também Que a gente vai tá conferindo agora É... É tanta coisa que a sacola mal cabe na câmera, véi, na moral Então, o que que rola? É... Deixa eu tirar a coisa aqui pra ver A gente aqui tem a sacola dos acessórios Temos aqui... É... O videogame Que eu coloquei ele dentro da touca, tá ligado? Que isso, mano? A touca rasgou, cara! Velho, eu tô decepcionado, na moral Não vai dar pra usar a touca mais O videogame nasceu aqui A gente pode ver que... É... Aqui, galera A gente tem dois pendrives, né? Esse aqui é o iBlack E essa aqui é a versão que é horizontal Ou seja Ele não tem aquele suporte pra ficar em pé e tal Sem contar que ele também não tem a entrada pros controles e o Memory Card GameCube Mas... Esse console aqui Ele tá com a carcaça meio zoada Mas eu pouco importo com isso aqui O negócio importa que ele tá funcionando Esse aqui O cara disse que é o pendrive do desbloqueio dele Uma parada aí que eu achei estranha Já que quando eu desbloqueiei meu primeiro Wii É... O desbloqueio ficava no console, não no pendrive E aqui a gente tem... É... O pendrive com jogos Que é esse aqui de baixo aqui Esse aqui é um pendrive de 16 GB E tem alguns jogos aqui que o camarada deixou pra nós aí É... Aqui nessa colinha, galera Deixa eu colocar ele aqui no canto Aqui nessa colinha a gente tem algumas coisas Como... É... Os cabos dele A fonte Os cabos e a fonte aqui são originais, né? Se você quer só plug and play, colocar e jogar Aqui os cabinhos dele, né? Os cabões Olha o tamanho dessa fonte, mano Pelo amor de Deus Aqui a gente tem o volante Com o emote aqui O Emotion Plus Inside E esse emote aqui não tá com... É... Aquela capinha de emote, né? Não sei Ele não mandou aqui nessa colinha Então provavelmente realmente não tem É... Deixa eu tentar tirar ele aqui Porque eu nunca nem coloquei a mão nesse negócio Tá aqui o nosso emote Porque o Emotion Plus eu sei que é uma paradinha Que a gente coloca aqui embaixo, né? Será que ele tem isso embutido no controle, velho? Sei lá Eu me lembro um pouco de ter escutado isso em algum lugar, velho Mas não sei Depende, vamos ver A gente tem aqui uma arma, velho Isso aqui ia ser doido demais pra jogar com Resident Evil Na moral Bem, eu achei isso aqui muito legal Eu sempre tive vontade de ter um acessório desse aqui Mas enfim Vamos passar esse trem pra lá A gente tem aqui também A barra de sensor dele É preta A do outro Wii Ela é cinza E aqui embaixo a gente tem outra parada, velho A gente tem isso aqui Que é pra você jogar com... Caramba, velho A moral é muito acessório A gente pega o emote aqui Deixa eu tirar ele aqui da parada Isso A gente bota o emote aqui Pra tá jogando Mas a gente não tem botões aqui em cima, tá ligado? Fica assim Eu acho até legal essa função Porque é nenhuma discussão de jogar assim Do que jogar com o emote na mão, né, velho? É claro que quando eu tinha jogava nessa forma Porque eu não tinha acessório nenhum É só um videogame em pato, tá ligado? A gente tem um pendrive aqui Que o camarada falou que tem alguns jogos nele E esse pendrive aqui É da duração É um pendrive filha, velho Olha que doido, mano Na moral E tem outra parada interessante, mano Que vai auxiliar a gente a jogar os jogos de GameCube Eu acho que é o mais legal Até agora Que é esse controle aqui Que o camarada mandou junto pra gente, velho Na boa Eu, quando eu tinha meu Wii Eu era dois pra comprar um controle desse Meu Wii era a versão que tinha entrada Pra controle de GameCube Eu queria um controle do GameCube Eu encontrei É... Controle desse tipo aqui Por mais de cem reais, sabe? Esse controle aqui tá novo Ele nem chegou a usar ele direito E falou, velho Tá até dobrado o cabo ainda Esse aqui é aquele controle Que a gente coloca No fiofózinho aqui Do... O emote A gente coloca ele aqui Ó Plow Fixou Aí você pode jogar Com ele conectado no emote, né? Tipo um controle sem fio Mas com fio Mas funciona Vai ser muito da hora Jogar a gente fora o Speed Underground De dois minutos, velho Na moral Também tem o Mario Sunshine, né, cara? Nossa Aí é topzera É... A gente já tá com os acessórios aqui Tem outra parada também Que eu queria Botar aqui, velho Eram as pilhas que eu comprei, né? Comprei umas quatro pilhas Everly Pra tá testando o emote Testando o videogame, pá É... Eu vou tirar essa bagunça daqui E vou dar uma ligada No videogame Bom, dá uma olhada aqui Que a gente precisa entrar no Homebrew Channel E depois abrir o USB Loader GX Aí, ó Beleza Já apareceu aqui COS IOS Ó, velho É o mesmo desbloqueio Que eu rodava No meu Switch anterior A gente tem que instalar Esse negócio aqui Aí vem o iGator Tem o CIOS Nossa É uma bosta quadrada Desbloquear Em dentro do i Mas como ele já tá desbloqueado, velho Que se dane Se vocês quiserem que eu mostre o desbloqueio do i Podem mandar aí nos comentários Que a gente vai tá resolvendo isso direitinho aí Beleza A gente tem Spider-Man SD Super Mario Galaxy Cara, eu nunca joguei esse jogo, velho Uma brilha aqui Caramba, vou poder jogar Super Mario Galaxy, velho Que foda Eu vou ver se eu compro outro emote aqui Pra gente tá jogando, velho Jogando de dois aqui em casa O Nintendo 1 é um dos videogames mais legais que tem Da gente tá jogando, velho Serião Vamos lá Vocês tão vendo aí Que a imagem é bonita Não é igual a do Play 2 Eu tô surpreso aqui Porque Geralmente o cabo VGA Ele traz pra gente uma qualidade inferior É Do que a gente tá acostumado no HDMI, velho Mas aqui não tá feio Caramba Eu esqueci que aqui tem alto-falante também Aqui deu barulhinho Que eu tomei um susto, velho Vamos lá Escolher Aqui Olha o Toadzinho Vamos dar um Play nessa fila aí O que será que tem aqui dentro, hein Olha, cara Mano Eles podiam lançar o Mario Galaxy pro Switch, velho Foi um dos títulos que eu senti falta E é engraçado que a ambientação aqui Tá me lembrando muito do Mario Odyssey Até o jeito que o Mario Ando olhando pra cima, tá ligado? É a mesma coisa, velho O que será isso aqui, cara? Nossa Nossa Mirar nele e acertar Mirar onde, gente? Olha que doideira O legal do Wii, como ele é um console de mesa Ao contrário do Switch que é híbrido Dá pra colocar lá em cima aqui, ó Quer ver? Na estante da TV maior, né? Eu não sei se essa televisão aqui tem entrada pra acabar o RCA Mas isso é interessante Porque eu coloquei lá Bota o emote ali em cima da TV Ou aqui embaixo, sabe? E dá pra jogar de boa aça, velho Na TVzona É claro que vai ficar uma imagem super zoada Com esses serrilhados aí que a gente já tá vendo A gente movimenta o controle Eu, sinceramente, tô sentindo estranheza nenhuma Nesse jogo Com o... O de Switch Cara, eu tô apaixonado com esse jogo Antes de jogar ele, velho Na moral Isso é uma parada que eu curto muito É o jogo do Mario Mas, enfim, galera Eu vou estar dando uma olhada direitinho Nesse Nintendo Wii aqui Pra ver o que ele precisa de colocar nele Eu preciso de tirar, né? Pra ele ficar do jeito que eu gosto de... Deixar as minhas coisas E, à medida do tempo, eu vou estar... Deixando os negócios aqui pra nós... Curtir direitinho Principalmente até o desbloqueio dele Porque dá pra refazer isso aqui Isso não é problema, não Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aquele likezão perenético Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nada Que tá rolando por aqui, beleza? Tamo juntão sempre E até a próxima Valeu! Tchau!